Sejam bem-vindos! Prepare-se para conhecer uma nova oportunidade e tendência de mercado. Primeiro sistema de marketing multimível, gratuito, que oferece a oportunidade de grande somente recebendo mensagens no celular. Sem custo de inscrição e cancelamento, você decide quantas mensagens quer receber, máximo de 20 SMS por dia. Você decide como receber seu dinheiro, transferência do crédito acumulado na sua conta bancária, a partir de R$ 50 ou recarga para seu celular. Receba promoções, descontos e informações sem obrigação de compra. Você recebe SMS, MMS e e-mail de propaganda de acordo com seu perfil, sem informarmos sobre as últimas novidades, obtendo descontos em compras, ficando a par das notícias da sua cidade, do Brasil, do mundo e ainda ganhando dinheiro. Quantas pessoas você conhece que tem celular? Em outubro de 2011, passamos de 227 milhões de celulares. De um lado, empresas pagando para anunciar seu produto ou serviço. E do outro lado, você, cliente público-alvo, sendo informado sobre ofertas, promoções imperdíveis e ainda ser pago por isto. O parceiro que incentivar a inscrição de outros parceiros ao sistema público-celo, receberá no primeiro nível, R$ 0,04 por cada SMS pelos seus primeiros indicados. No segundo nível, R$ 0,03 por cada SMS pelos indicados do seu primeiro nível. No terceiro nível, R$ 0,02 por cada SMS pelos indicados do seu segundo nível. E no quarto nível, R$ 0,01 por cada SMS pelos indicados do seu terceiro nível. No bônus extra, cada afiliado do primeiro nível que enviar o contrato assinado, ganhará R$ 0,50. Você receberá R$ 0,06 por cada SMS que receber. Vejamos um exemplo se você colocar apenas 10 pessoas. Você recebendo a mensagem, R$ 0,06. Os 100 indicando 10, a R$ 0,04, R$ 0,40. Seus 10 indicando 10, 100 pessoas a R$ 0,03, R$ 3. Os 100 indicando 10, 1000 pessoas a R$ 0,02, R$ 0,20. Os 1000 indicando 10, 10.000 pessoas a R$ 0,01, R$ 100. Total de R$ 123,46 por dia. Esse valor, vezes 30, dá R$ 3.703,80 por mês. Este exemplo é de apenas 1 SMS por dia. Agora faça os cálculos. Se for 2, 3, 5, 10 ou 20 SMS por dia. Isso tudo só para receber mensagens publicitárias em seu celular. Convencer outras pessoas é muito fácil. Cadastramento grátis. Nenhum gasto de tempo ou de dinheiro para adquirir novos equipamentos. A propaganda que receber é discreta e você não tem obrigação de compras. Não precisa modificar o seu aparelho ou celular ou trocar o seu número de telefone. Basta se cadastrar. Não perca tempo. Cadastre-se grátis agora mesmo e comece seu negócio. Após o seu cadastro, você receberá o seu link para repassar para parentes e amigos. E assim construir seu grande negócio. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui é só vir pegar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora. Agora é frio. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora.